Música Música E se fez a luz no sopro da vida Se esse, 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 esse Acarajá Feiticeiro do fogo, tentou ao cantar Afujitar a escuridão Feiticeiro da taba, eleva o olhar Vem clarear, ó lua, tudo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Lumear a piá Ei, 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 ei Lumear a piá Ei, 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 ei Lumear a piá Oh, oh, oh Lumear a piá Lumear a piá Sobre a luz do luar Ei, 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 ei Nas terras de Perocã Canaã, Canaã Nas margens do rio Araguaia Aruanã, 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 Aruanã E não souberá E se fez a luz no sopro da vida Ah, se esse, 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 esse Acarajá Feiticeiro do fogo, tentou ao cantar Afujitar a escuridão Ei, 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 ei Feiticeiro da daba Eleva o olhar Vem clarear, ó lua Tudo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Lumear a piá Ei, 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 ei Lumear a piá Ei, 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 ei Lumear a piá Lumear, 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 Lumear